Economize no seu dentista, mesmo indo num bom dentista e não tendo problemas com o seu tratamento dentário. O primeiro ponto muito interessante é que você deve fazer uma boa pesquisa na internet e conversar com várias pessoas que já fizeram tratamentos pra te dar boas indicações. Aí você vai colher 3 ou 4 nomes de dentistas, e aí sim, quando você tiver 3 ou 4 nomes de bons dentistas, você pode marcar a sua consulta, e se o tratamento de um é mais caro que o outro, aí tudo bem, você escolhe o mais barato, mas você está escolhendo entre profissionais muito bons. Outra dica que eu passo pra você é que se você tem um sinal ou sintoma, quebrou o dentinho, começou a incomodar, tá com uma sensibilidade, vai logo no seu dentista. Porque se você demorar pra ir no seu dentista, uma pequena cara se transforma num canal e você gasta 10 vezes mais. E a terceira dica é parecida, tenha frequência no seu dentista. Não pense de maneira errada que ir mais vezes no dentista durante o ano e fazer limpezas é mais caro. Você fazendo 3, 4, 5 limpezas vai ser muito mais barato do que você fazer um tratamento de canal com um pino de fibra de vidro e uma coroa de porcelana. E existem vários dentistas, como aqui no consultório, disponibilizam planos anuais pra você fazer limpezas recorrentes num valor muito mais acessível. E o mais frequente é muito mais barato pra você. Ainda mais se você já tem restaurações, pinos feitos e próteses dentárias. Não deixe de seguir aqui gerentista com dicas diárias pra tua saúde bucal.